Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nessa videoaula a gente vai estar dando continuidade ao que a gente iniciou na videoaula passada. Na videoaula passada a gente viu como eu construía um domínio genérico para ser utilizado em todas as demais entidades. Bem, vamos começar então, vocês vão ter que pegar a modelagem depois no meu GitHub que eu fiz. Vamos fazer primeiro um domínio sem chave estrangeira, vou começar pelos mais simples. Então, por exemplo, eu poderia começar pelo estado, o estado não tem nenhuma chave estrangeira, deixa eu ver outro aqui. O que não tem chave estrangeira é que não tem nenhum, esse aqui, o diamante, né? Esse diamante é a composição, então ele não tem nenhum diamante colado nele, ou seja, ele não tem nenhuma composição, ou seja, ele não tem chave estrangeira. Outro é o fabricante, ó, o fabricante também eu poderia gerar agora. Então, no meu caso, seria o fabricante ou o estado. Os demais, vocês podem ver que eles têm chave estrangeira, ó, usuário tem, pessoa tem, cliente tem, produto tem, item venda tem, venda tem, funcionário tem. Então, vamos começar pelo estado, então. Eu vou fazendo, primeiro eu vou explicar o estado passo a passo, né? E depois as coisas que forem parecidas, eu vou passando mais rápido. Bem, eu vou ter que criar, então, essa classe que vai se chamar estado. Vamos lá no Eclipse, então, abre o seu projeto. Lá no domínio, você vai ter que gerar pra mim uma classe Java. Então, botão direito, no domínio, new class, e vou chamar ele de estado. Deixa eu chamar de estado, unidade federativa, UF, tanto faz aí o que vocês, até, o nome que vocês querem dar. Tá, qual que é a primeira questão? O estado, ele precisaria ter uma chave primária. Então, aqui, eu deveria criar um long, um campo código do tipo long. Só que eu não vou precisar fazer isso. Por quê? Porque eu já tenho um domínio genérico que tem a chave primária pra mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou dar Extends Generic Domain. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou herdando dessa classe aqui. Ou seja, estou herdando a chave primária. Então, eu estou herdando ela aqui. Então, eu estou herdando a chave primária pra utilizar ela no estado. Então, eu estou usando ela aqui. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu já tenho uma chave primária. Esse amarelo, por enquanto, vamos ignorar, depois eu corrijo. Então, eu já tenho uma chave primária. Agora, eu preciso fazer a sigla e preciso fazer o nome do estado. Beleza. Vamos começar, então. Vou vir aqui e vou fazer o quê? Vou criar, então, o campo private string sigla private string nome. Então, aqui, na verdade, eu estou com três campos. Estou com o código, com a sigla, o código herdado, a sigla e o nome. Tá. Aí, eu preciso criar GetInsets pro código. Eu não vou precisar criar, porque já estou herdando o GetSet dele. Mas, vou precisar criar GetSet para o campo sigla e para o campo nome. Mostrando pra vocês outra forma de gerar GetSet. Você dá o botão direito, aí você vem na opção Source, ou aperta Alt Shift S. Aí, você vem aqui, ó. Generate Getters and Setters. Seleciona ele. Marca os atributos que você quer fazer Get and Set. E pressiona OK. Pronto. Ele já gerou. Aí, só dá um Ctrl Shift F, pra ele dar uma espaçada, né? Pra ele colocar um Enter entre cada método. Pronto, ó. Gerei os Get and Set do estado. Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou, primeiramente, gerar meio incompleto, só pra gente testar. E aí, a gente vai refinando e explicando. Tá, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que falar que esse estado aqui, esse estado, ele é uma entidade do Hibernate. Beleza. Mas como que eu vou fazer isso? Pra fazer isso, eu vou ter que usar uma anotação. Essa anotação, você vai colocar aqui no Public Class. Então, eu vou colocar, arroba, E maiúsculo, Ctrl Espaço. Aí, você vai pegar o arroba Entity. Toma cuidado que tem dois, ó. Tem um que é do org Hibernate. E tem um que é do JavaX Persistence. Eu quero o do JavaX Persistence. Então, arroba Entity. O que o arroba Entity diz? O arroba Entity serve pra dizer que o estado é uma entidade do Hibernate. Ou seja, quer dizer que ele vai gerar uma tabela pra mim. Tá, mas qual que vai ser o nome da tabela? O nome da tabela vai ser igual ao nome da classe. Então, a tabela vai ter o nome estado. Ah, e qual vai ter o nome das colunas? O nome das colunas vai ser igual ao nome dos atributos. Então, eu vou ter uma coluna chamada código, que tá vindo por herança. Vou ter uma coluna chamada sigla. E vou ter uma coluna chamada nome. Beleza? Tá, como que eu faço agora pra gerar essa tabela? Você poderia entrar no MySQL e gerar essa tabela na mão. Ou, no caso, você poderia usar o gerador do Hibernate. Nós vamos usar o gerador do Hibernate. Antes de usar o gerador do Hibernate, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa entidade e mapear ela aqui no Hibernate CFG. Então, abram aqui o Hibernate CFG. Vão lá no final. Não sei se vocês vão lembrar, mas na aula que eu comentei sobre Hibernate CFG, eu apaguei algo aqui no final e falei, olha, essa linha aqui a gente vai apagar agora, mas depois, futuramente, a gente vai voltar com ela. Que é o mapping. Então, aqui, o que eu vou fazer? É o mapeamento das entidades. Como que eu mapeio as entidades? Então, eu vou digitar menor, M, aí vai aparecer o mapping. O mapping, ele serve para eu mapear as entidades, as classes que eu fiz, que tem arroba entity. Ou seja, o generic domain, eu não preciso colocar aqui, porque ele não é uma entidade. Então, é só posicionar o control espaço aqui dentro. Aí, falar que eu tenho um class. Que é o que eu tenho, na verdade, um class. Aí, eu escrevo o nome do pacote completo, ponto, o nome da classe. O pacote é esse aqui, ó. br.pro.delfino.domein. O nome da classe é estado. Então, é isso que você vai escrever. br.pro.delfino.drogaria.domein.estado. Então, essa parte aqui é o nome do pacote. E essa parte aqui é o nome da classe. Beleza. Salva. Agora, eu já consigo testar. Antes de testar, deixa eu abrir aqui o meu Workbench. Eu esqueci de abrir ele. Deixa eu abrir ele aqui. O que eu vou fazer, então? A gente vai ter que gerar a tabela. Para gerar a tabela, pessoal, eu não preciso fazer nenhum código mágico. Na verdade, o Hibernate funciona assim. O que acontece? Aqui no Hibernate CFG, nessa linha aqui que eu estou marcando, eu escrevi Crate. O que isso quer dizer? Que sempre que a fábrica de sessão for criada, eu vou criar todas as tabelas. A fábrica de sessão, ela sempre é criada na primeira vez que o Hibernate é acessado. Então, por exemplo, você vai chamar o primeiro salvar da aplicação. O que acontece? Ele vai lá, primeiro ele vai precisar criar a fábrica de sessão. Durante a criação da fábrica de sessão, ele vai criar as tabelas. No nosso caso, a gente já tem uma classe aqui dentro do teste Java, que chama a fábrica de sessão. Que é o Hibernate Util Test. Então, aqui eu já estou chamando a fábrica de sessão. Então, eu posso usar esse mesmo programa do JUnity para testar. Então, vamos abrir aqui o Workbench. Abram a sua conexão local, que nós criamos junto. Aí, vou vir aqui no drogaria, vou expandir ele. Percebam que eu não tenho nenhuma tabela aqui. Tanto que não aparece a flechinha para eu expandir. Tá, vamos voltar no Eclipse. Botão direito, nessa classe aqui do JUnity. RUM S, JUnity Test. Se você fez tudo certo, ele vai gerar corretamente. Então, vamos ver aqui se ele gerou. Olha o que ele fez aqui no log. Ele dropou a tabela estado, se ela existisse. E aí, ele criou para mim a tabela estado com o código BIGINT, não nulo, autoincremento. Porque, olha, ele pegou a chave primária. Só que aí, ele criou o nome 255. Criou a sigla como 255. E a chave primária, ele chamou de código. Ou seja, se você for lá, e criou como i no db, que é a integridade referencial. Se der algum problema, ele ia aparecer aqui o grifado em azul. Se você vier aqui no MySQL agora, no Workbench, e dar um refresh aqui em cima. Tá aqui a tabela, ó. Tabela estado, ó. O único detalhe que ficou ruim, ao meu ver, o código CBIGINT20 perfeito. Porque isso aí vai caber bastante número, então a aplicação é tranquila. O problema, o nome do estado com varchar 255 e a sigla varchar 255. A sigla, a gente sabe, no Brasil, que são só dois. E o nome, pelo menos que eu lembro, não tem nenhum nome de estado com mais de 50 letras. Então, quer dizer que eu estou desperdiçando memória. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que melhorar isso. Para melhorar isso, vamos voltar lá no código nosso. Vamos voltar. Volta lá no estado. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou ter que personalizar cada atributo. Quando eu precisar personalizar o atributo, eu uso uma anotação chamada COLUMN. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar arroba, C maiúsculo, contra o espaço. E vou procurar o COLUMN do JavaX Persistence. Aí ele já fez o import aqui. O COLUMN tem propriedades, então eu tenho que abrir e fechar parênteses. Dentre essas propriedades, ele tem várias. As mais usadas são as seguintes. O LENPH. O LENPH é o tamanho do campo. O LENPH é o tamanho. Então, o tamanho está 255. Então, para eu trocar o tamanho, eu vou ter que usar o LENPH. Outro usado bastante é o NAME. O NAME é bastante usado quando você, no caso, precisa fazer... Quando você precisa trocar, você quer que o nome no Java seja diferente do nome no banco. O NUABLE serve para você fazê-lo como nulo ou não nulo. Esse aqui também é bastante usado. O PRECISG e o SCALE são bastante usados, mas no caso, ele é mais usado quando você está usando números reais. A gente vai usar no futuro. O UNIC é para você falar se ele é único ou não. Tá, vamos começar colocando o LENPH. Então, LENPH igual a 50. A mesma coisa... Opa, fiz errado. Aqui é 2, na verdade, né? Porque é a sigla. E no nome, arroba, colo... Vou colocar o LENPH aqui. LENPH igual a 50. Agora, se você mandar regerar, é só você vir aqui e mandar rodar de novo. Sempre que você mandar rodar, ele vai criar. Ou seja, ele criou novamente, em preto aqui. Só que agora, o nome está 50 e a sigla está 2. Ou seja, melhorou o negócio. Então, se você vier aqui no MySQL e dar um refresh, aqui, já melhorou. Só que ainda não é o ideal. Por exemplo, se eu vier aqui, Estado, botão direito. E vier aqui na opção Alter Table, eu olho mais propriedades. É muito comum quando você trabalha com banco de dados, o que acontece? É você usar o NÃO NULO. O NÃO NULO, no caso, ele é para dizer que o campo é obrigatório. Isso aí, para nós, vai ser importante para quê? Para evitar que... No caso do Hibernate, eu poderia tratar isso em tela depois. Só que aí, o que pode acontecer? Pega um DBA ou um usuário que tenha permissão para inserir, ele vem aqui, insere e não fornece a sigla. Aí, você fica com valores nulos na tabela. Eu, particularmente, não gosto. Então, vamos vir aqui e colocar para falar que, no caso, esse campo aqui é obrigatório. Tem duas formas de fazer isso. Uma forma seria usando o NUABLE lá. Então, eu posso usar o NUABLE. E tem uma outra forma que ele usa uma outra notation chamada o BASIC. Você pode escolher qualquer uma das duas. Então, por exemplo, eu venho aqui e coloco vírgula, NUABLE. Então, eu vou em vírgula, control espaço, é mais fácil. NUABLE. O PUR padrão, o NUABLE é TRUE. Então, eu tenho que pôr NUABLE FALSE. NUABLE FALSE é o NOT NULL. Ou seja, não pode ser vazio. Então, eu não quero que a sigla seja vazia e que nem o nome seja vazio. Agora, se eu mandar gerar novamente com o S de UNIT TEST e eu olhar aqui o preto, vocês vão ver o quê? Que agora, o nome, ele é NOT NULL e a sigla, ele também é NOT NULL. Ou seja, eles são campos obrigatórios. Tem outras propriedades que eu poderia estar colocando. Por exemplo, uma que a gente pode usar depois no futuro, eu vou mostrar depois, para fazer campo único. Por enquanto, eu vou deixar sem campo único, até porque o nosso exemplo é um exemplo didático. Lembrando que não é um exemplo profissional. Então, eu sempre vou tentar usar o mínimo necessário para que o programa fique o mais fácil de ser compreensível. Aí, lógico, tem algumas coisas que alguém que tem mais experiência vai olhar e vai falar, ah, mas faltou isso. Não é que faltou. É que para efeitos didáticos, às vezes, não é legal mostrar nesse momento. Para assumir com o amarelo aqui, o problema que está dando é o problema do serial. Então, é só clicar aqui no amarelo aqui na esquerda, na lâmpada e adicionar o supris warning. Pronto. Resolvido o problema. Esse aqui é o estado final. Essa é a nossa classe estado, aonde é gerada a partir dele a tabela estado. Agora, o que eu vou continuar nas próximas aulas? Fazendo tabela por tabela. A próxima que eu vou fazer, então, é a tabela fabricante. Aí, na tabela fabricante, a gente vai continuar, então, e depois a gente começa com as chaves estrangeiras. Esse código também, pessoal, vou deixar lá no GitHub, então, para vocês baixarem depois. Então, é só entrar no Git e pegar ele para vocês estarem depois acompanhando os códigos. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Não esqueçam de dar uma força aí, curtindo e compartilhando o canal. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais. Tchau, 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 tchau